Dentro do coletivo, a dupla se divide. Um pula a catraca e o outro permanece na parte dianteira do ônibus. Este, armado, exige que os passageiros e o cobrador entreguem dinheiro e pertences. Enquanto ele, muito nervoso, segue ameaçando a todos, o comparsa que usa uma mochila nas costas também faz a limpa junto ao restante dos passageiros. A ação durou pouco mais de um minuto. Em seguida, os suspeitos descem e fogem. Esse registro ocorreu no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife.